O que é isso? Antes dos 30 segundos, o gol do Juventude na primeira descida, o cruzamento da esquerda, Hugo desviou no canto esquerdo e ela foi para o fundo do barbante. Atenção para a bola, Hugo bateu, caixa! No fundo do gol, bola num canto bom, goleiro no outro, caprichou o Hugo e fez! Partiu o Fábio Santos para a perna esquerda, caminhou o Fábio Santos, caixa! No fundo do barbante! É, mandou o Elias lá para o outro lado também, fez um golaço, gol do Galo! Saranduba, Saranduba para a batida no fundo do barbante, no canto esquerdo! Cobrou perfeito! Quem sabe agora vai empatar? Prato! O que é isso? Caixa! Bolaço! Uma calma na cavadinha para o fundo do barbante! Eu respirei fundo aqui agora, viu? O camisão de Belonzeira aqui para o Juventude, cata essa, Vitor! Atenção, bateu! Cata essa, Vitor! Defendeu para o Galo! Cata essa, Vitor! Defendeu para o Galo! A bola, Gabriel bateu, caixa! No fundo do barbante, no canto direito, o Galo na frente, na disputa de pênaltis 3 a 2! Preta atenção, Robertson para a bola, Vitor! Cata essa, Vitor! Defendeu espetacularmente o goleiro do Galo no canto esquerdo! Cata essa, Vitor! Cata essa, Vitor! Ele catou o Rezende! Agora foi no canto esquerdo! De novo, preciso! São Vitor faz a defesa! Para a perna direita, lá vem ele, Casares! Caixa! 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 É do Galão da Massa Casares no canto direito Na disputa de pênaltis Depois que Vitor fez duas grandes defesas Casares fazendo 4 a 2 E o Galo avança nas semifinais da Copa do Brasil Casares, 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 Casares O gol da classificação Máquina Serra em Caxias Canta alto o Galão da Massa Cláudio Rezende Máquina Serra em Caxias 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 Máquina Serra